Música Fala galera, beleza? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e me segue no Instagram Sammi Underline Fatal, vamos pro vídeo mano, o que a gente vai fazer hoje, coisa especial Se liga em isso daqui, tá vendo isso daqui? Então galera, pagamento de youtuber Pra vocês verem, eu tô sendo o mais transparente possível, isso aqui é o pagamento de youtuber semanal Pagamento de 10k de cupons, ok? Isso aqui é pra divulgação, qualquer pessoa que quiser gravar e tiver um número de seguidores e tal Que gere fluxo e que pode trazer novos players pro jogo, mano Pode tá ganhando esse valor aqui, tá? Ganhamos nosso super dano 4 de ter feito isso daqui Eu fiz gvg pra um caramba O que a gente vai fazer aqui, mano? Vamos Vamos lá A gente vai Cadê? Aqui, as práticas Usar as práticas, mano, eu preciso focar em agilidade, tá? Todo mundo tá na minha frente, mano Foda que eu... Tá, vou colocar só a gente agora, pronto 24 tá bom Aqui dá pra ocupar mais um de ataque Beleza Vou ver se o resto vai agilidade, tá ok 75,678 Agora a agilidade tá bem ok Tranquilaço Já o pessoal que me dava trabalho agora já vai passar trabalho agora Vamos lá Vamos pegar esses premitos Inclusive os brocos que são bons demais, mano Ajuda pra caramba esses brocos ali, beleza? Eu vou ter que dar uma organizada na mochila aqui Porque vai lotar mesmo, mano Galera, esse vídeo, mano O que a gente vai fazer? Se liga só Eu quero pegar isso aqui E faltam 4k e 200 Então a gente vai pegar esses prêmios Porque a gente vai tentar fazer rara, beleza? Eu vou só organizar a mochila E eu já volto ali rapidão Galera, lembrando Só pra explicar pra vocês Vamos ler aqui o e-mail Querido youtuber Você acaba de receber seus pagamentos semanais Para gravação de vídeos Ficamos contentes com a sua parceria E contamos com a sua colaboração Para tornar os nossos serviços ainda melhores Em anexo, enviamos o valor de 10 mil cupons extras Para a realização do sorteio Quem será o ganhador? Lembra que eu recebi 11k ali? 11k foi a recarga que eu recebi Do pagamento de youtuber E ele me enviou 10k extras Pra gente fazer um sorteio Como é que vai funcionar? Eu vou tentar fazer uma live Eu vou aprender a fazer live, mano Pra gente fazer sorteio semanal Como é que vai ser, velho? Eu vou pedir pra... Ó, se liga Eu vou abrir uma obra de desafio aqui dentro Aí eu vou criar uma sala com desafio E daí vai ser modo equilibrado Cada um vai ter 25k de live E o mesmo atributo E vai ser x1, cara Quem ganhar x1, o campeão final Vai ganhar os cupons E isso vai ser bem interessante Porque vai animar bastante A galera que não tem cupons aqui no servidor Lembrando que esse servidor Ele não dá cupons grátis, tá? Então isso é uma parceria Pra poder impulsionar um jogo Pra realmente A galera que é free Ter oportunidades E pra o meu canal também Que é legal pra vocês ficarem vendo isso Porque é bastante emoção, mano Você fazer um x1 é uma coisa Mas fazer um x1 valendo cupom Isso daí é bom demais, mano Então é interessante pra caramba E eles ajudaram nisso Porque foi a ideia que a gente teve junto E daí eles falaram Não, eu topo É da hora, é interessante Então deram cupons extra Pra gente fazer esse tipo de coisa 10k meu É de pagamento E mais 10k Que eles deram aqui Foi pra realmente Fazer esse tipo de coisa Beleza? Então já volto aí Que eu arrumei a mochila Eu já volto Tá tudo prontinho Daqui a pouco eu volto Voltei, galera Vamos lá A gente vai colocar o super dano 4 Que a gente pegou aqui No lugar do... Desse último dano 4 aqui Da roupa E pá Vamos ver se aí que aumentou 76 e 200 Vamos abrir essas cartinhas aqui A gente caiu de rank, mano Vamos pra rank 11 Por isso a gente tem que Torcer, mano O máximo possível Pra conseguir fazer uma rara Vamos ter muito fragmento Só que Questão é sorte, né? Vamos botar então os cupons Vou botar 30 Que vai vir 60 ali Caramba, véi Não pode estar falhando não Porque É foda, mano Deixa eu ler aqui o QR Code No cell phone Ok Finalizar Cadê o barulho do... Aí Fechou, mano Concluímos a missão Cê é louco Deixa eu ver se tá gravando certinho, tá? Mano, é agora, véi Foi pro correio o quê? Ah, depois eu pego isso Depois eu pego isso Vamos lá Dar uma arrumadinha aqui Final Mano Fragmento pra caramba 250 da lança, véi Tipo, pra caramba não é Eu não vou ficar lá Aumentando as coisas aqui Mas é bastante Porque o pessoal faz com pouca, tá ligado? Eu já tinha alguns lá de recarga Então Vai dar pra fazer algumas tentativas aqui Aqui tem 200 Nossa Tipo, só aqui, ó Dá pra tentar 14 vezes, tá ligado? Entendeu que tem bastante? Aqui vai dar 60 avançado de cada, mano Nossa, véi É, véi Tem que sair algo, na moral Pô Tô precisando, mano Ó, se liga 16 de cada Chique louco também tem bastante, mano Caramba, véi Esse negócio vai ter que sair algo Então eu vou O bom é que eu ganhei aquelas Aquelas composição mais 60 Eu vou fazer logo a fusão aqui Tudo Isso daqui é chique Pô, mano Temos bastante Bastante compor, mano Fazer tudo aqui possível Pra depois não falar que eu falei pouca E é bom que eu já preciso Colocar umas composições Que eu tô Algumas full 40 ainda Nem dá pra fazer Beleza, vamos lá Ai, 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 ai Já falhou aqui Cadê? É nas joias que eu lembro, mano Ó Defesa e agilidade full 40 Vamos pra lá Putz Aqui é a mesma coisa, mano E as defesas Não dá sucesso, mano Aqui falta ataque Olha isso, véi Ah, vamos meter aqui Ó, pronto Vamos meter uma defesa aqui também Boa Aumentou 20 de cada Tá bom Vamos meter uma defesa E agilidade Ok Tá Faltou aqui Que eu não tenho mais Só que eu tenho ataque E sorte ainda É defesa É defesa de Derek Falta, mano Pô, os dois Mas beleza, vamos lá Sucesso Falhou tudo Let it go Então, né Let it go Ai, meu Deus Mano Começar pelo Pelo Dom Falhou tudo, Dom Ai, mano Tô tremendo já, véi Cadê o escudo? Tô até Perdi o escudo aqui Aqui em cima Falhou tudo do escudo, mano Chique louco Que eu não tenho intenção de fazer Não, qualquer uma Na real Não vou nem Menosprezar Qualquer uma, mano Qualquer uma Qualquer uma Cabeça de boa E vai Vou deixar indo sozinho Pelo jogo Ai, meu Deus Caralho, mano Sabe quando tem um Nossa, uma coisa aqui dentro Tipo, vai, cai Meu Deus, mano Ah, não é possível Que eu ia falhar Nossa, véi É agora, mano É agora É agora É agora, véi Vai, vai, vai Caramba Não Não vai falhar tudo, não, velho Não Não, não, não Vai, vai, vai Por favor Faz, lança Faz Mano O que que eu falo pra vocês Eu não consigo fazer rara, mano Eu não consigo fazer rara, véi Não dá Não vai Não vai Caramba, mano A rara não sai, mano Não sai Caralho Não é possível, mano Vamos trocar o 77k Vamos mostrar aqui pra vocês O raro da fama Que bosta, hein, véi Ó, os caras tudo passou, mano Não tem o que fazer mais, véi Porque Ou tem Bakufu Que é de recarga De 150k E os caras também tem Full Superdano 4 Aqui, tá vendo Orifício nível 3 Que eu não tenho ainda Caralho É, mano Infelizmente, galera Mais uma vez Falhamos, mano Deixa o like Pra poder apoiar a gente, mano Se inscreve no canal Tamo junto Valeu